Oi gente, eu vou postar esse vídeo como um vídeo extra Então amanhã vai ter vídeo normal e a programação normal do canal Mas eu queria mostrar o meu cabelo novo de novo Eu fui lá na Bel, gente, eu tava muito infeliz com o meu cabelo Quem acompanhou ouviu a cagada que aconteceu, vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu Tem dois vídeos sobre o meu cabelo novo E aí, tipo, na hora que eu saí eu achei lindo, eu gostei e tal Mas com o passar dos dias eu fui vendo que não era aquilo que eu queria Eu realmente queria o meu cabelo rosa Não precisava ser um rosa pink, porque eu não gosto Mas um rosa mais fechado, só que rosa E aquela vez que eu fui na Bel no vídeo passado A gente consertou a cor que tava manchada por causa da tinta que deu errado E passou uma tinta nova E quando foi desbotando o meu cabelo foi ficando muito apagado Foi sumindo a cor do meu cabelo, foi ficando muito escuro E eu não tava conseguindo tirar foto, não conseguindo pegar no espelho direito Eu tava realmente muito triste Aí eu falei pra Bel, Bel, eu preciso ir aí A gente precisa dar um jeito, eu não tô gostando, não tô feliz Aí ela falou, vem E aí eu fui lá E a gente fez novamente um procedimento no meu cabelo E agora, por enquanto, eu tô feliz Então eu vou mostrar pra vocês o que foi feito Bom, pra quem não faz ideia, o meu cabelo é ombre hair Eu não pinto a raiz porque eu não tenho paciência Então eu pedi pra Bel puxar mais mecha no meu cabelo inteiro Na parte de trás que tava super apagado Na parte de cima E ela foi puxando mecha Meio que costurando com o paint no meu cabelo Mecha sim, mecha não E aí ela descolore com o pincel em pé Pra que não fique aquela raiz marcada Então eu posso retocar minha raiz de 6 em 6 meses Que não fica feio Igual luzes, por exemplo Daí ela descolorei o meu cabelo todo Dessa forma, costurando, descolorindo com o pincel em pé Até ficar um loiro claro A gente não quis deixar muito tempo descolorante Porque apesar do meu cabelo ser saudável E ser sempre tratado Eu tinha passado por processos há pouco tempo E aí a gente preferiu não arriscar Então o máximo que a gente conseguiu preservar A saúde do cabelo foi preservar Daí ela secou mais ou menos o meu cabelo Tirou bastante a umidade Não ficou 100% seco Ficou 80% mais ou menos E ficou essa cor Ficou algumas partes que ficou meio rosada Por causa da base E nas partes que estavam mais castanhas Ficou bem loirinho, bem clarinho E dessa vez nós usamos a mistura Da Express Color Fun Da Salon Line E da Keraton Hard Color Que foi uma tinta que vocês me recomendaram muito Nos comentários do Instagram Ela fez essa mistura e aplicou no meu cabelo inteiro Nas mechas novas e nas mechas que já estavam coloridas também Ficou no meu cabelo por mais ou menos 40 minutos Uns 30, 40 minutos Ela enxagou, tratou Nessa hora de tirar a tinta do cabelo A Fran fez simplesmente a melhor massagem que poderia existir Daí a Fran fez uma escova também maravilhosa no meu cabelo E a Bel veio com a novidade Que tá aqui, ó Essas mechinhas clarinhas São apliques de tic-tac A Bel, depois que o meu cabelo tava seco Ela falou Quer colocar? E eu falei Quer Então aqui, ó Dá pra ver que apliquei tic-tac Mas ficou super legal Fica misturado aqui na frente Eu posso colocar e tirar E eu acho que deu Uma corzinha a mais aqui E eu amei Então é isso Esse é o meu cabelo novo Dá pra ver a diferença sim Aqui tá bem mais clarinho Aqui na parte de cima A parte de trás tá bem retocadinho também Já falei que aqui nos vídeos Não dá pra ver direito A câmera distorce muito a cor A luz Tudo dá uma... Sei lá Fica estranho Mas no Instagram vocês conseguem ver sempre Tô sempre fazendo aquele snap lá do Instagram Tô sempre postando foto E lá vocês conseguem ver certinho a cor do meu cabelo A gente bate o papo e tudo isso Então segue lá também Pra ficar por dentro de tudo Eu estou feliz com o meu cabelo agora E estou mais feliz do que eu tava antes Eu realmente tô gostando da cor Não ficou super chamativo como um pink Eu realmente não gosto E eu tô feliz por enquanto Porque vocês sabem que colorido muda de ideia sim Pode ser que amanhã eu acorde Querendo mudar tudo de novo Mas não vou poder Tem que aguentar esse coraçãozinho aqui Então eu deixo aqui embaixo As informações do Salão da Bel Pra quem quiser ir lá Eu super confio Eu tô quase virando sócia Porque eu tô passando mais tempo lá do que na minha casa Deixa aqui embaixo também O outro vídeo do cabelo O vídeo de como eu tirei o vermelho E tudo isso Me conta nos comentários Se você viu a diferença agora Se você não viu a diferença agora Acho que tu tem que procurar um oftalmologista Porque o negócio tá feio pro seu lado Deixa no seu comentário aqui embaixo Um papo E não fecha esse vídeo sem clicar no gostei Porque isso é super importante Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau